Indivíduo é flagrado através de câmeras de seguranças, desligando medidores de energia em estabelecimentos comerciais durante a madrugada no povoado Colônia 13, em Lagarto. Essas ações causam preocupações devido aos potenciais prejuízos que podem ser ocasionados, colocando em risco a segurança dos estabelecimentos e até mesmo comprometendo a qualidade e a conservação dos alimentos armazenados. Legenda Adriana Zanotto